Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Swerpipa e hoje estamos de volta para mais um gameplay da DLC de Pokémon Sword, Krautundra. Então não esqueça de deixar seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal, comentem aí o que estão achando dessa série, deixa eu sair daqui que esse bicho já estava vendo no meu rumo. Comentem o que estão achando dessa série, quais outros jogos vocês querem ver, se liguem porque tem muitas gameplay aqui no canal, então vai lá e dá uma conferida que vale muito a pena. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixa o sininho de notificações ativo, porque só assim você recebe notificação de vídeo novo aqui no canal. Lembrando que tem vídeo de segunda a segunda, então todo dia tem um vídeo novo aqui, seja ele um vídeo de série ou um vídeo de shorts, tá? Então não esqueça de sempre dar uma conferida, beleza? Sem mais delongas, simbora, eu estava no rastro do Virizion, né? E vou continuar no rastro dele. Então vamos lá, vamos seguir para onde a gente falou que iria, né? Seguir aqui essa parte da água. Deixa eu ver se sim, gente, que eu tenho que ir para cá. E eu acho que nós, se seguirmos aqui, nós vamos achar o Virizion e o Terracion, né? Nossa, quase que eu bati no... Porque eu não achei nenhuma pegada ainda do Terracion, só do Virizion. Opa! Arcange. Cara, sai! Aí! Life Orb. Boa! Miracle Seed. Miracle Seed, né? Vamos lá. Tem mais para cá. Nossa! Eu nem vi o que era. Entrou na minha frente, assim, ele surgiu do nada. Coloquei o Urshful na frente um pouco, né? Na verdade, eu nem sei por que eu coloquei ele, mas enfim. Vamos seguir aqui. Algário, sai! Pegar mais um Vats aqui. E seguir para essa parte externa aqui. Tá, eu não vou ficar andando de bike, porque às vezes eu não vejo as pegadas no chão. Tá, então... Tá, deixa eu passar aqui. Eu tenho você já. Sai! Pô, que bom! Rápido, cara! Enfim, né? E o Duro que ele me derruba, se eu não tomar cuidado. Mas eu não vou ficar lutando, não. Vou ter que andar de bike, então. Isso mesmo. Opa, tem uns Pokémon aqui. Que eu não capturei. Por exemplo, você. Então, vou aproveitar e capturar, né? Pokémon diferente. Eu acho que eu estou perto da árvore, né? A árvore, ela está ali para o canto, o lado esquerdo, se eu não me engano. Vamos aproveitar aqui para capturar uns Pokémon, né? Eu vejo esse Pokémon. Eu lembrei de Pokémon Knight. Eu parei de jogar. Total. Total. Tá certo, o demônio. Ai, vamos dar um Brick Break, vai. Beleza, vou dar outro Brick Break. Tem que recuperar depois. Uh, vou tomar. Sem comentários, né? Esqueci que eu sou do tipo água também. Vamos usar a Ultra Ball. E ver se já pega, né? E ver se já pega. Pegou. Boa. Provavelmente, pelo mapa dessa área, eu acredito que o Virizion realmente ele seja por aqui mesmo. Mas eu não sei se ele só aparece se a gente completar as pegadas. Eu acho que é. Então, vou fazer uma troca aqui. Vou restaurar. Trazer a... Eu vou deixar o Charizard, porque tá parecendo um Pokémon de planta. Eu não vi nenhuma pegada até agora. A árvore tá ali no meio. Tá irante. Tá aí. Eu usei ele no... Quando eu joguei Pokémon Y. Eu joguei com esse Pokémonzinho aí. Gostei dele pra caramba. Ele é lento, né? A evolução dele é bem lenta. Mas eu gostei. Foi bem legal. Obrigado, viu, jogo? Tá duro que ele é o Rock, né? Vamos dar um... Fire Spin, vai. Ele vai ficar tomando dano. Caramba. Vamos tentar a Ultra Ball. O bom é que tem os dois fósseis de Y. Né? De um Pokémon... XY não tem aqui. Ah, vai errar, né, parça? Eu não lembro agora se ele era... Eu acho que ele é dragão e... E ground. O... Aorus... É Aorus? Acho que é. Que é o outro. Ele é o Rock Ice. Ou ele é dragão e o Rock? Agora eu não lembro. Ó, ajuda aí. Eu quero capturar ele, vai. Vai comer sim de vídeo. Vai ficar legal. Entrou. Agora entrou. Vamos lá. Devidamente derrotado. Capturado. Não, ele é Rock. Tá aí. Eu gosto dele. Vamos fazer uma troca? Eu vou tirar você. E vou colocar o que a gente acabou de pegar. Eu gosto dele, gente. Vamos tirar o Urshul. Vou deixar o outro aqui. Vamos ver como é que ele vai. É um bicho pulando ali. O que que é? Ó. Evidência de Pokémon da caverna. Então, praticamente, eu acho que eu vou ficar rodando esse vídeo atrás de evidência, né? Vai me falar que eu só vou achar agora da caverna aqui. Ah, vamos entrar aqui. Oxê. Evidência. Ai. Nossa, tinha uma espinha aqui. Ah, doeu. Essa cara, doeu. Tem uns Pokémon interessantes por aqui. Mais pegada. Tudo do Pokémon da caverna, né? Do Terrakion. Ó, achei mais algumas ali, ó. E nenhuma delas é do Verizion. Eu imaginei que a do Terrakion seria aqui. Por conta que ela já estava sinalizando que ia vir pra cá. Tá. Vamos vir. Eu vou olhar pra esquerda. Eu vou usar esse lado aqui. Revival Rare Beach. Vamos ver. Tá. Eu vou pra cima. Tem uma caverna ali. Vamos dar uma explorada pra esse lado. Apesar que tem umas pegadas ali embaixo que eu já vi. Bom. Qualquer coisa eu vou pra baixo também. Ah, achei uma ali, ó. 28% de evidência. Cara, tá aqui dentro, né? Ó, um Aron. Nossa, cara. Eu apertei esse pinho bonito, hein? Tem que ver isso aí. Vamos lá. Vamos pegar esse Aron, vai. Apesar que as pegadas do Terrakion, elas estão ali dentro da caverna. Então, eu acredito que será ali dentro mesmo que a gente vai achá-lo, né? Achá-lo não, né? Achar as evidências dele. Mas deve ser aqui também. Deve ser aqui também. Beleza. Nossa, e eu viri se eu faltava metade. Eu já tinha passado. Tava com 60%. Mas vamos lá. Aqui. 30%. 32%. Tem um pezinho aqui também que eu vi. 34%. Então, vamos lá. Vamos pegando aqui as evidências. Lakeside Cave. Ah, tá com cara, hein? Olha o tamanho do espaço aberto. Espação. Noivern, eu já capturei. Ah, tem uns Pokémon aqui que eu já peguei. O Lairon, não. Nem você eu acho que eu peguei. Vamos pegar, vai. É bom que entra dentro da exploração. A gente só não fica andando, né? Aparecem uns Pokémonzinhos também pra pegar. Pearl Seed. Pearl Thorn, né? Vamos lá. Aqui, que bom. Quem sabe eu consigo pegar. Não, né? Não, né? Porque o Karma... Tá certo, né? Obrigado pela... Pela ajuda. Pokémon infernal. Cara, como pode um rolê desse? Tem que usar, ainda bem que eu peguei um monte de Revival. Opa. Aqui, ó. Bom. Tem uma véia brigando aqui com as galinhas. Ela fica brigando o dia inteiro, tadinha. Das galinhas. Vamos lá. Você. Não vai ter Explosion também não, né? O Lairon eu não tenho. Pegou. Pegou. Eu já sabia que não ia. Eu já tinha certeza. Vamos de Fire Spin de novo, Charizard. Boa. Esse ataque, ele tá mofando ele? Acho que ele tá, né? Eu não vi. Deixa eu ler. Tá, ele tá melhorando o Speed. Ela vai tomar um dano aí de Fire Spin. E aí, eu vou usar uma Ultra Ball e você vai entrar na Ultra Ball. Porque você vai ser parça. Você vai me ajudar. Me ajuda a te ajudar. Pegou, hein? Pegou. Aí, foi. Show. Pegamos o Agron. O Aron. O Lairon. Agora falta o Agron. O Agron eu não peguei, eu acho. E vamos dar sequência, então, aqui. Pra que lado? Aqui, ó. Vamos achar mais evid... Ó, 54%. Já tô com bastante evidência. Falta pouco, viu? Eu não consegui pegar a sua... Ó, o Agro. Sai, vem aqui. Não consegui pegar a sua evolução, mas... Você serve. Não tem problema, não. Depois a gente pega a sua evolução aqui. Legal, hein? Vou ter que viajar de novo e pegar mais umas aqui. Que bom. Tá tudo acabando. Tá tudo acabando. Deixa eu só pegar aqui. Obrigado. E aí, agora a gente pode conversar. Se eu não peguei você, eu vou usar... Se eu já peguei, eu vou usar a Flamethrower. Não peguei, então dá pra tentar capturá-lo. É a mentira que ele vai pegar de primeira. Tô ganhando XP só assim também. Só desse jeito. Vamos lá. Tá. Vem pra cá. Mais uma evidência. Ah, eu vou completar. Completar é uma palavra meio forte, mas eu vou chegar perto. Vou por esse lado aqui. Deve ter mais pra baixo, né? Mas eu acho que é por aqui. Ó, uma Everstone. Eu vou precisar dela. O que que tava aqui? Era um... Não, não. Não quero. Sai, 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 sai. Deve ter pra cá. Ah lá, ó. Falei que tinha pra cá. Vou pegar aqui. Mais aqui. E agora deve ter alguns aqui fora. Sim, tem alguns aqui fora. 82. Ah, gente. Vamos quase completar aqui. Eu achei que era... Eu queria ver o que que era, mas não tava aparecendo. Ai, não. Aquele bicho já vem correndo certinho atrás de mim. Mais aqui. 90. Aqui eu voltei pra parte de cima. Beleza. Então é só descer. Deve tá pra lá, né? Eu não vou subir ainda ali, porque eu acho que vai ter alguma coisa ali. Vou pegar aqui. 94. Ai, vai completar. 96. Ai, a outra tá ali. E só vai ficar faltando o Virizion, então. Tá. Então, beleza. Falta só o do Virizion. Eu queria completar o do Virizion. Pra poder... Já ir lá e já pega dos dois, entendeu? Porque já apresenta... A informação dos dois, né? Vamos lá. Uma aqui que bom. Tairantrum. Eu tava com outro Pokémon pra evoluir, mas não vai rolar, né? Eu já vou capturar e evoluir. Quer dizer... Quer dizer, né? Eu ia tentar... Cara, que desnecessário. Cara, que desnecessário. Precisava disso, cara? Precisava dessa ignorância no ataque? Pelo amor de Deus. Então... Não! Hum, tá de dia. Não vai pegar. Ah! Cara, que vacilo. Joguei a Pokébola errada. O bicho só tem ataque parrudo? Não! Pega, vai. Não, né? Não ia pegar, né? Caramba, cara. Tô até surpreso. Pegou. Aí derrubou meu Charizard, cara. Que desnecessário. Literalmente. Vou tirar você. Cara. Que ataque que você tem? Vamos ver se é o primeiro. Nossa, o ataque dele é forte. Earthquake, Horn Drill, Hedge Smash e Ging Impact. Hedge Smash é quanto? Também o ataque é 150? Não tinha como também. Não tinha nem como. Beleza. Ah, já revive para o Charizard. Será que eu tenho alguma coisa para... Depois eu vejo. Pokémon do tipo Rock? Bom, vamos dar mais aquela... Eu sei que o objetivo é ali, tá, gente? Tem um rolê que vai acontecer ali. Mas eu quero vir para cá primeiro. Quero ver se a gente vai achar... Aqui é... Tem uma areazinha ali. Quero ver se a gente vai achar mais alguma coisa. Nossa, e o Verizion, ele nem veio para esses lados, né? Tem um caminho aqui. Mas eu acho que ele nem veio para cá. Porque eu já passei aqui a... Não tem nenhuma patinha, ó. O brilho de nenhuma no chão. Ele deve estar lá na área principal. Vamos ver aqui para cá. O que é isso? Ó, o túmulo. Spread my voice. Não faço ideia. O que é isso aí? Seguir para lá. Para cá tem alguma coisa? Tem esse bicho parrudo. Mas acho que Pokémon mesmo não vai ter nada. Porque eu já não tenha pego, né? E aí, agora é para lá. Não tem item, não? Só item bofeira. Não... Nenhum dos itens que eu queria. Sai da bike, vai. Vamos ver se eu acho algum... Trabal. Ah, porque se eu for ali, aquele Pokémon cachorro vai começar a vir no meu rumo. Nossa, aquela velocidade que você está vindo correndo, você não chega, não. Yellow Upcorn. Cara, não tem mais pegada. O que é aquilo ali? Tem um... Tá, depois eu vou ali, então. Tem um negócio ali no chão. Tá. 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 Ah, aqui parece que era uma vila também. Sardust. Era uma vilazinha aqui também que foi... De comes. E não tem mais nada, né? Só... Tem uma pegadinha. Ó, aquele ali eu ainda não peguei, que é o Chuckle. Ai, coceira, 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 coceira. Nossa senhora. Ah, o Chuckle eu ainda não peguei. Vamos ver o que tem aqui. E depois a gente vai mais pra lá. É, eu vou completar essas galáricas trick aí, que eu não sei o que que é. Que eu tenho que levar pra aquela senhorinha. Arcandy. Vamos pegar o Chuckle. Vai, ele tá aqui dando bobeira. A gente já pega ele. Ah. Ah, eu já peguei. Ah não, pelo amor de Deus. Já tinha pego. Pra que que eu tava desesperado? Nossa, agora que eu vi que a tela tava lá. Arriba. Ah, vamos ver pra cá. Eu dei a volta, né? Que é o que eu tava tentando fazer desde o começo. E aí agora eu vou terminar de explorar essa região aqui. Que não tem nenhuma pegada, pelo visto. Então a gente vai ter que... As pegadas devem estar só lá do outro lado. Então o Stone. É, não tem mais nada aqui. E pra cá... Ah, pra cá eu voltei já, né? Voltei. Vamos descer aqui, porque tem uma área pra lá. Eu vi um negócio ali. Eu fiquei curioso. Uma panela? Tá. Suspeita, né? É uma panela estranha. Mas beleza. Do nada ali, né? Parece que... Tá esperando. Bom. Eu vou seguir pra lá. Esse pokémon aqui eu acho que vai ser útil. Porque se a gente vai pegar os Regis, né? Eu acho que precisa de um Relicante. Se for igual ao Emerald. Existe 99,9% de chance de eu precisar de um Relicante. Então... Se eu preciso de um Relicante... Já vamos capturá-lo. Se o jogo permitir também, né? Eu não entendo o que vocês querem. Me dá mó dano. Ó. 150. Vou colocar... Vou colocar a Nine Tails. Ó. Vou ficar... Vamos jogar uma outra bomba. Vai colocar a Nine Tails. Mas eu acho que ele não vai tomar dano. Isso. Fica-se dando o dano. É. Podia capturar, né? Não vai, né? Vou ter que... Vamos lá. Vou colocar a Ninetales com o Snow Warning, né? Vamos ver se vai dar dano nele. Isso, ótimo. E aí eu tento capturar com a outra bola. Ah, que inferno. Opa, que deu uma bugada ali no jogo. Foi. Não foi, né? Hum, caí. Nossa, eu vou ter que capturar agora. Mas vai ser agora. Ele vai entrar na Pokébola nesse exato minuto. Não foi, hein? Foi, hein? Infelizmente não foi, né? Derrubou o meu Ninetales. Vai ser comentário. Vou colocar o Corvo. Hum, não foi uma boa pedida não, mas... Cara, pega. Só pega. Não fica enrolando. Entra na Pokébola e pronto. Precisava. Precisava derrubar o Ninetales. Não precisava, né, parça? Beleza, capturamos o Relicante. Provavelmente eu vou precisar dele. Né? Vamos ver. E agora... Deixa eu ver se aqui tá marcado com o Fly. Não está marcado, porque o Fly é aqui. Ah, vamos fazer assim. Eu vou lá. A gente vê. Provavelmente vai ter alguma ceninha. Eu vou até salvar antes. Porque caso tenha... Algo diferente, né? Então vamos lá. Eu acho que vão aparecer os três pássaros. Porque falou que era nessa árvore que eles estavam. Olha, já passou. Passou um. Esse é o Molters. E esse é o Zap. Ah, eles não são muito amigáveis, não, né? E aí, agora vai aparecer o Hortico. Que também não tem cara de amigável, não. Eita. Obrigado, viu, Sônia? Certeza que foi ela. Um foi pra lá. Um foi pro gelo. E o outro foi pro outro lado, que eu não vi. Tá ótimo. A Sônia atrapalhou. E agora eu vou ter que caçar eles, né? Ah, é o P... Enfim. Parece que um foi pra... A Legendary Tree of the Legendary Tree. Tá, tá, tá. É... 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 Pra confundir mesmo. É uma árvore lendária para Pokémons lendários. Então cada Pokémon foi pra um lugar? Nossa! Ó. O Pokémon laranja, ele tá correndo pela Wild Area. Então ele tá na área do mapa principal. O Pokémon preto, ele tá voando sobre a Eyes of Armor. E o Pokémon rosa, ele tá... Parece que ele tá pela Crawl Tundra. Aqui. Que legal. Que bacana. Pra achar vai ser fácil então, né? Ele aparece no mapa? O pior é que eu acho que ele não aparece no mapa. Por exemplo, ele falou que tá na Wild Area. Eu vou ter que andar pela Wild Area pra achar. E o outro, eu vou ter que andar por aqui pra achar também. Ah, que bacana. O Moultris, ele deve tá voando, né? Então eu vou ter que observar pelo céu. Onde que ele tá? Não tem mais nenhum Pokémon, né? Não, não tem M aqui, ó. Então, beleza. Então vamos voar lá pra... Pra área principal. Não é aqui. Eu esqueço que não precisa usar Fly. Cara, que difícil. Bom. É o seguinte. Vou recuperar os Pokémon. E no próximo vídeo, a gente continua, né? A gente vai falar com a Sônia pra descobrir onde é o local do Terrakion. E aí, eu vou aproveitar e vou dar uma explorada pela área... Onde a gente começou a achar pegadas do Verizion pra completar a quest do Verizion, né? Que aí, dependendo como for, a gente já vai atrás dele também. Tá bom? Então não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comentei o que estão achando dessa série de Pokémon Sword. Que ela deve tá ali pra acabar, tá, gente? Tem agora a parte dos lendários, que eu tô pegando, né? Então provavelmente completando as três quests principais, que é a dos Pokémons Pássaro e dos Gigantes, a gente termina. Beleza? Então, um grande abraço a todos vocês. Falou! E até o nosso próximo vídeo! Fui!